Em Tunísia, três migrantes da África subsaariana foram detidos como suspeitos da morte por esfaqueamento de um homem na cidade de Sfax. Itália, a polícia de fronteira informou ter resgatado 44 migrantes que estavam a bordo num barco engalhado. Senegal, o presidente Maquisala anunciou que não vai candidatar-se a um terceiro mandato. Didier Drogba, antiga estrela de futebol, diz que os jovens jogadores em África são muitas vezes vítimas de falsos agentes que vendem falsas promessas de fama e fortuna em troca de lucro. A África do Sul, segundo a agência francesa de notícias, a Ministra Internacional está a fazer uma campanha para diminuir os perigos das casas de banho com fósseis em algumas escolas. A África do Sul, segundo a agência francesa de notícias, a Ministra Internacional está a